Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Francisco de Salles e o tratado do amor de Deus. Mas antes de falar deste grande santo, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Salles nasceu em 1567 no castelo da família Salles, em Sabóia, na França, sendo o primogênito dos treze filhos dos barons de Sabóia. Recebeu esse nome devido à devoção que a família tinha por São Francisco de Assis, sendo o filho mais velho e, por conta disso, o herdeiro recebeu uma formação rica que abrangeu a espiritualidade e a cultura, tendo aprendido esgrima e com jesuítas em Paris, filosofia, retórica e teologia. Regressando à sua cidade natal, aos 24 anos de idade, após os estudos, São Francisco de Salles tinha uma brilhante carreira para seguir no Senado e até mesmo uma noiva foi para ele escolhida. No entanto, em seu coração, o jovem sentia o desejo de dedicar a sua vida a Deus como sacerdote. Inicialmente, ele relutou, mas depois de muitos sinais da providência divina, ele compreendeu que esse, de fato, era o querer do Senhor para a sua vida e foi ordenado sacerdote. Já nos cinco primeiros anos de padre, São Francisco arriscou sua vida para evangelizar a cidade de Chablais, onde havia muitos calvinistas. Ele desenvolveu um método revolucionário de anúncio do Evangelho, distribuindo aos calvinistas folhetos com a doutrina católica, esclarecendo-os sobre os pontos a respeito dos quais os protestantes calvinistas tinham preconceito, trazendo-os assim à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Em 1602, São Francisco de Sales foi eleito Bispo de Genebra, depois de ter ficado três anos como Bispo Auxiliar da Diocese. Ele foi um excelente teólogo, pregador e diretor espiritual, conduzindo muitas almas a Deus, particularmente de alguns nobres que foram fundamentais para a vivência da fé na região, como Santa Joana Francisca de Chantal, dirigida espiritual de São Francisco e cofundadora, junto com ele, da Ordem da Visitação, em 1610. Para as suas filhas visitandinas, ele escreveu o Tratado do Amor de Deus, no qual afirma que a medida do amor ao Senhor é amá-lo sem medida. O livro mais conhecido do santo, entretanto, e uma preciosidade cristã, é Filoteia, ou Introdução à Vida Devota. Nele, São Francisco de Sales aponta que a vida devota, ou seja, a santidade, deve ser buscada por todos, em qualquer estado de vida e condição, pois Deus quer que todos tenham o coração configurado ao dele pela santidade. As suas belas palavras nos mostram como a santidade de vida deve ser alcançada por cada um conforme o chamado que Deus lhe faz, sendo fiel às obrigações que assumimos diante do Senhor. Dize-me, por favor, Filoteia, se seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como os cartuchos, que os casados não se preocupassem em aumentar seus ganhos, mas que os capuchinhos, que o operário passasse o dia todo na igreja, como o religioso, e que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo de encontros a serviço do próximo, como o bispo. Não seria ridícula, confusa, intolerável esta devoção? A devoção, quando é verdadeira, não prejudica a ninguém. Pelo contrário, tudo aperfeiçoa e consuma, e quando se torna contrária à legítima ocupação de alguém, é falsa, sem dúvida alguma. Toda a variedade de pedras preciosas lançadas no mel tornam-se mais brilhantes, cada qual conforme a sua cor. Assim, também cada um se torna mais agradável e perfeito em sua vocação, quando esta for conjugada com a devoção. O cuidado da família se torna tranquilo, o amor mútuo entre marido e mulher mais sincero, o serviço que se presta ao príncipe mais fiel e mais suave, e é agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, senão, até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota dos quartéis de soldados, das oficinas dos operários, dos palácios dos príncipes, do lar das pessoas casadas. Portanto, onde quer que estejamos, devemos e podemos aspirar a vida perfeita. Em 28 de dezembro de 1622, São Francisco de Sales morreu. Porém, sua festa litúrgica é celebrada no dia 24 de janeiro, porque nesse dia os seus restos mortais foram transferidos para a Nesse, que São Francisco de Sales interceda por nós, para que sejamos fiéis cumpridores da vontade de Deus, procurando agradá-lo em cada coisa que fazemos, seja cuidando dos pobres, rezando, catequizando, trabalhando ou cuidando do esposo e dos filhos, que estejamos inebriados da presença de Jesus em cada instante da nossa vida. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta e compartilha e se inscreva no nosso canal. Nos segue nas redes sociais e aqui pelo YouTube. E por intercessão de São Francisco de Sales, não se esqueça, hein? Persevera!